Mas esse é o DJ Akazin, caralho só lança brava Mais, 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 mais vale o, mais vale o, mais vale o, mais vale o passarinho na mão Do que dois voando, do que dois voando, do que dois voando Por isso na minha ex, na atual eu tô botando Mas esse é o DJ Akazin, caralho só lança brava Os amigos que brotam de VT Se não tiver de golpe ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De melhor tô comendo várias chegas E ela é maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Vem pra caneca com o dragão vai dar de melhor Mas isso é o DJ Akazin Caralho só lança brau Bravo 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 Bravo, 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 bravo.